O princípio mais importante é a preocupação do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, com a saúde pública. Animais são abatidos em condições inadequadas, que a gente chama de abate na moita, e a gente tem que trazer para uma realidade de abate dentro das especificações técnicas e que ocorra o mínimo possível de contaminação ao produto que vai para a mesa do consumidor. Quantos já foram construídos e quantos ainda serão? Construímos 47 matadouros, matadouros de médio, porte e pequeno, dependendo do município e sua população. 47, estamos construindo 19 e uma proposta agora para mais 28, a ser licitada na Secretaria de Desenvolvimento Rural.